O que é o Pino? Aí. Segura firme. Isso. Deixa eu pôr aqui. Segura, menina. Ainda bem que tá com o pé embaixo. O que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Não. É um alívio. Olha lá. Ele tem que me segurar. Ele não vai cair. Não. Você segurando, melhor ainda. Então vai. Vai lá. Porque a gente precisa ter segurança. Ô caralho. O que foi? Pode educação, cara? Não. Fazendo um favor pra você, você tá soltando o gás na minha cara, pô. Não, mas você aqui sabe o que acontece? É. Foi de repente. Tá. Então vai. Faz aí o que você tem que fazer aí. F***. Aí eu tenho que me aliviar. Caralho de pau você, hein, meu? Eu tenho que me aliviar. Puta merda, hein? Tem que se telefone aqui. Pé. Se telefone aqui. O que foi? Caralho de pau não, hein? O que foi? Caralho de pau não, hein? Tá embaçado, hein? O que? Vai. Vai rapidinho aí. É que eu comi um ovo cozido e o ovo tá dando feio. A gente tem que se aliviar, não tem? É uma vida. Ah, tá. Que isso? Não vai dar choque, não. Não. O que é isso? Desculpa. É bom, né? Você já... Você tem problema de intestino? É que eu comi um ovo cozido. E o ovo... O ovo tá fazendo efeito. Aqui, ó. Olha. Dispara tudo, né? Que palhaçada é essa? Não. Você solta ou não solta? Nossa senhora, hein? O que foi? Pelo amor de Deus, hein, moço? Eu tenho que me aliviar. Isso é falta de educação, sabia? Não, mas se você não... Isso é falta de educação. Calma, calma, pô. Isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Por que é assim? Mas... Um homem da sua idade? Só por causa desse peidinho assim... Não interessa, meu. Só por causa desse peido, pô. Não interessa. Ô, você não peida? Todo mundo vai... Não desse jeito aí. Violência? Por causa de um peidinho desse, michuruco? É... O que foi? Nojo. Nojo do quê? O senhor peidou na minha cara? Não, eu peidi na sua cara? Peidou. Mas foi sem querer, porque eu comi uns ovos cozidos... Como assim? Você vem peidando na minha cara? Não, peraí. Calma, calma, calma. Calma, menina. O que que é isso? Calma. Porra, um minuto. Calma, ô. Oi oi... Ué, oi, me sinto se não peida.